Se você vivesse na Roma Antiga, pensaria duas vezes antes de colocar as calças. Para os antigos romanos, as calças eram o símbolo máximo da barbárie, e nenhum homem honrado queria ser considerado o traje de um bárbaro selvagem. Havia até uma lei que proibia estritamente o uso de calças e botas na Roma Antiga. Você sabia disso? Tchau.